Irescê dos meus amores, terra boa do sertão Irescê dos meus encantos, te consagro esta canção O teu céu tão estrelado, tem crepúsculo encantador Aquarela pincelada pela mão do Criador Terra de belas morenas bronzeadas pelo sol Parecem flores silvestres em belezão no arrebor Tuas terras cultivadas pelo arado bem feitor São orgulho e esperança desse povo trabalhador No verde das tuas roças Lindos flocos de algodão Lembram gaças reboando os campos do meu sertão Campos verdes florejantes, céu azul da cor de anil No ar brando e sedutor Exemplema do meu Brasil 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 Irescê dos meus amores Terra boa do sertão Irescê dos meus encantos Te consagro esta canção O teu céu tão estrelado Tem crepúsculo encantador Aquarela pincelada Aquarela pincelada Pela mão do Criador Terra de belas morenas Terra de belas morenas Broseadas pelo sol Parece flores silvestres Embelezando a rebol Tuas terras cultivadas Pelo arado benfeitor São orgulho e esperança Desse povo trabalhador Pelo arado benfeitor